Vale Feliz FM Muito bem Helena, ouvintes da Rádio Vale Feliz, neste momento nós vamos conversar com o presidente da FEComércio, Sr. Luiz Carlos Bon, para falar um pouco a respeito da situação de municípios da região que desde o último sábado entraram na bandeira vermelha e a partir de hoje passa a vigorar então a bandeira vermelha em diversos municípios. A gente vai conversar com o presidente da FEComércio justamente para saber o posicionamento da FEComércio a respeito disso e como a FEComércio está fazendo tratativas com o governo do estado sobre essa questão das bandeiras, da bandeira vermelha nesses municípios. Sr. Luiz Carlos Bon, bom dia. Bom dia, tur. Bom dia, ouvinte da Rádio Vale Feliz. É sempre um prazer falar com vocês aqui da nossa região. Realmente pegou um todo de surpresa, mas a gente previu a partir da sexta passada com a live do governador que algo viria. O que aconteceu? Nós escutamos a live do governador e tínhamos visto já, nós participamos desde o primeiro momento do plano dos protocolos do estado, como convidados, como membros participantes do comitê de crise do governo do estado, de que na bandeira vermelha o comércio fica minimamente aberto. E nós passamos a experiência, eu pessoalmente passei essa experiência em Portugal, onde nunca foi fechado mais que 30%, mesmo sem cliente. A loja fechava porque achava que não tinha mais cliente, mas o governo nunca fechou ninguém. Então nós já insistimos que na bandeira vermelha e na preta um pouquinho ainda, não imobilizar totalmente o mercado. Por que não se fecha e abre um estabelecimento como se abre e fecha uma porta? O fechamento é muito rápido, mas a reabertura é lenta, demorada. É o que nós estamos vendo agora na retomada que já tinha havido. Aí agora o que aconteceu no programa do governo do estado? E nós somos defensores, acima de tudo, de que nós, todas as vidas são importantes. E só se vendo que as pessoas com problemas de saúde, com novidades, são as que mais estão ferecendo neste episódio. É desde que a gente tem muita preocupação com essas pessoas. Porém, a economia ruim, quebrada, também é falta de recurso para a saúde, para a segurança, para as pessoas. As pessoas vão fazer saques e vai ser um horror isso. A economia já está praticamente quebrada, nós vamos ter 7 a 7,5%, até 10, alguns estímulos, no Brasil este ano. São 90 mil pessoas do Brasil que já foram demitidas. Então, ouvindo a live do governador na sexta-feira, a gente já ficou preocupado que ele fez um ajuste no plano do governo do estado para que essas reuniões se tornassem vermelhas. Ora, é claro que houve uma reação. Nós entendemos que a cidade de Caxias do Sul tem, sim, risco de precisar entrar na bandeira vermelha, talvez não agora. Mas as demais regiões, como aí o Vale, a Feliz, o município que enroda aí da Feliz, essa região é muito grande que foi delimitada. As regiões de saúde, que são vítimas do estado, nós temos um estado imenso, 11 bilhões de pessoas, pega uma região muito grande, pega municípios que não tem nenhum caso. São Borja, por exemplo, tem a fronteira, tem 4 pessoas infectadas, nem um óbvio, 60 mil pessoas, tornou-se um poder vermelha. Aí na região, pode dizer, Caxias, sim, é um risco. As demais não têm sentido. Tem que manter o comércio funcionando, sou pena de lado e antes não ter recurso nem para a saúde mais. Porque isso não vai terminar logo, isso vai até o final do ano, não vai e volta. Isso que o governador está fazendo é a habitariedade sobre os prefeitos. Essa é a nossa posição. Tá certo. Alguma outra informação importante para a gente destacar? Eu quero repetir que somos totalmente favorados aos cuidados com máscaras, com higienização, com EPIs, todos que forem necessários, distanciamento de pessoas. Os locais fechados são, infelizmente, não podemos, neste momento, ainda fazer reuniões e espetáculos públicos. Esses são os lugares mais difíceis. Então, assim, desejo sim que todos tenham muito cuidado para a gente voltar à normalidade com muita saúde. Ok, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Um bom dia e bom trabalho. Bom dia. Ok, conversamos então com o presidente da Fecomércio, Sr. Luiz Carlos Bon, neste espaço aqui na Rádio Vale Feliz. Muito obrigado, Helena e ouvintes, pela disponibilidade na programação. Vale Feliz FM E aí E aí E aí Amém.